Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo no canal de Assassin's Creed. Pois é pessoal, Assassin's Creed Origins de novo e hoje eu estou a me fazer um desafio. Não só para mim, mas também para o William Huff. Quem não conhece, o Will está perdendo porque o canal do moleque é zika, é muito bom. O Will é especializado, o canal dele é especializado em games stealth, então ele joga sem HUD, que é sem detalhamento nenhum na tela e vai que vai, matando todo mundo em geral. Então, recentemente eu vi o vídeo que ele postou de Assassin's Creed e falei, caramba, eu tenho que aprender a fazer um negócio parecido. E agora é hora de testar. Então, sem arma nenhuma, sem traje nenhum, sem roupa nenhuma, olha lá, baiocoso peladão. Sem HUD, sem medo nenhum, sem vergonha na cara e enfrentando o que? Ali ó, um forte de três estacas. Quem joga o game está ligado aí que os fortes, os acampamentos com três estacas são os mais complicados, porque tem mais inimigos, tem mais coisas a se fazer ali dentro e tal. E, Willian, chupa essa, meu irmão, quero ver se você faz igual ou melhor. Eu sei que você faz, mano, eu estou ligado. Mas, enfim, só para mim... Só para mim ficar de bem com o meu próprio ego, mano, eu vou tentar fazer o que você faz nos seus vídeos, beleza? Então, galera, se vocês não conhecem o trabalho do Will, não conhecem o canal dele, está na descrição do vídeo, beleza? Vai lá, dá uma espiada, conheçam, se inscrevam, porque vale muito a pena. E, não esqueçam de, ao passar por lá, né, ao se inscrever, deixe um comentário lá. Vim pelo GamerLiu. Da mesma maneira que ele comentou para o pessoal do canal dele chegar para cá, vocês também se acheguem para lá dessa maneira, beleza? Então, desce o dedo nesse like para dar aquela força para o canal, beleza? E se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Vai lá, espia o conteúdo e gostando, se inscreva. Lá, esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e também na descrição do vídeo você encontra o link para o acesso ao canal de todo mundo. Bom, sem arma, sem arma é mentira, porque a única arma que vamos utilizar aqui, saca só... Mano, vocês estão ligados, velho? É a arma do credo, obviamente, para a gente poder matar os inimigos, senão não vai dar para matar ninguém também, né? Então, partiu. Primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? Tirar o HUD. Então, vamos lá nas opções. Opções aqui. Jogabilidade. E aqui, ó, pré-definições de interface. Vamos tirar tudo. Beleza? Zerou. Voltemos, então. Já era. Estão vendo aí? Beleza. Está ligado aquele reconhecimento da Senu? Não, não vamos fazer. Vamos na cega. Para dar uma sensação melhor, né não? Encontrar com o inimigo mesmo aí do nada. Então, galera, partiu. Estou tenso. Não vou mentir, não. Estou tenso. Nunca joguei sem HUD, cara. Jogo nenhum. Eu sei que aqui em cima, de lá de baixo, eu vi que aqui tem um maluco. Quer ver? Ih, errou! Errou! Não tem. É lá no outro. Então, vamos dar uma olhada visual. Então, vamos dar uma olhada visual. Vamos dar uma espiada. Ó, ali já tem maluco. Então, beleza. Aqui? Ó, ali tem um, ó. Já dá para a gente começar a brincadeira por ali. Partiu! Primeira vítima feita. É isso aí, maluquinho. Fica aí de boa. É aqui que tem o outro, né? É aqui mesmo. E agora, mano? Acho que ele vai me ver, hein? Nem deu tempo. Como diz o Will, vai nadar, bacana. Beleza. Vamos ver aqui mais. Ó, tem aquela galera ali em cima. Fica muito ligadão para não fazer merda, né? Beleza. Ninguém? Ninguém. Ó, aqui já tem outro maluco ali, ó. Ó, tem um ali também. Então, vamos fazer o mesmo esqueminha. Agindo como um assassino deve ser, velho. Eu acho que eu nunca joguei nenhum Assassin's Creed como deve ser jogado, né? E só para vocês terem uma ideia, é desse jeito que Assassin's Creed deve ser jogado, galera. 100% stealth, liga. Agindo no escuro para servir a luz. É isso aí. É o credo. Nossa, mano. Que bicho escandaloso. Nadou. Bom, ali tem um maluco, mas eu acho que ele não vai ver a gente se pegarmos esse cara que está aqui. Ó, ele está olhando para lá. Então, não faz nenhum sentido, né, meu? Vamos na maciota. Tensão do caramba. Cara, é muito louco. Porque se vocês olharem aqui, ó. Eu escolhi lutar sem arma, tá ligado? E pelo jeito, cara, nem a Hidden Blade ele está usando. Vocês perceberam? Já é dois negros que eu pego ali, bem na mocó mesmo. Em vez dele matar, ele dá uma cotovelada no maluco. Então, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Sem arma mesmo. 100%. Sem arma. Ali em cima que a gente viu outro, né? Está assistindo isso, né, William? Faz a mesma coisa, mano. Que eu sei que você faz ainda mais bonito, mano. Então, eu quero ver você pegar aí um... Nossa, aquele cara ali na arena. Como é que eu vou fazer para matar aquele maluco no stealth ali? Eu acho que não vai dar, não, hein? Mas, enfim. Pega aí, cara. Pega uma região aí onde tem acampamento de três estacas também. E vem com o Leo, mano. É que os seus vídeos, geralmente, é bem curtinho, né, mano? E para detonar um bagulho desse aqui vai tempo. Mas, cara, faz, mano. Faz que o Leo vai ficar contente. Tá ligado que eu curto Assassin's Creed e curto seus vídeos demais. Mais um que vai mergulhar na madeira. Foi. Caiu. Cara, vocês estão sacando aquele maluco ali de armadura? Como que eu vou matar aquilo no stealth, velho? Mas, nossa... Com certeza aquilo lá vai ter que lutar. Bom, se tiver que lutar, a gente vai na mão. Vai na porrada. Aparentemente não tem ninguém. Ok, então... No Mocó. Ó, aquele maluco ali, velho. Olha lá. Jamais que eu vou conseguir atordoar aquele cara. Quero só ver a hora que chegar ele ali. Vamos chegar por último. Aqui não tinha nenhum cara, né? Aqui em cima não tem. Vocês aí me perdoem. Não vou soltar vocês. Senão vocês fazem roaça. E aí os caras vão ficar em alerta, tá ligado? Ó, aqui não tem ninguém. Aparentemente, de boa, né? Ó, ali, ó. Dá uma assoviadinha. O cara nem... O pó, cara, aqui, ó. Abraço. Beija-flor aí. Nem tinha visto esse maluco. Tava focando em outro. Vocês viram? Beleza. Vamos aproveitar aqui e já pegar um tesourinho. Que não custa nada, né? Que o objetivo do lugar era... Pegar os tesouros, matar os capitães. Sempre é, né? Por enquanto, de boa. É um maluco que tá ali dentro? É, ó. Outro passeando lá atrás. Aqui não tem ninguém, será? Pelo jeito não, né? Então vamos na caça daqueles malucos ali, ó. Opa! Ó um ali, ó. Tentar fazer um esqueminha do gato doido aqui, ó. Opa, agora ele ouviu. Come grana. É, cara. Ele não mata, cara. Não usa Hidden Blade mesmo. Me enganei. Dá uma olhada meio assim, né? Vê aqui, né? Tem ninguém. Beleza. Partiu. Planta. Ó, aqui. Ninguém também. Então vem cá, tio. C é a próxima vítima. Vem. Vem quicando. Vem quicando. Aê! Já foi. Mano, tô gostando desse negócio, velho. Divertido mesmo. Oi, ô. Montar outro canal, mano. Só assim também. Que louco. Ó, um carinha subindo ali, ó. E temos outro... Ali na frente, com um escudo, se eu não me engano. Acabei de ver. Bom, vamos pegar aquele que tá ali. Dando sopa ali em cima, ó. Nossa, mais um aqui, ó. Meu, os caras aparecem do nada. Brota. Dorme aí, com seu amiguinho. Mano, cadê outro maluco? Eu não tô louco, né? Tinha um maluco ali. Mano, fica muito esperto, velho. Ó, o bagulho é muito grande. Ó, tem um ali, ó. Ó, o que tava aqui... Sumiu, mano. Beleza. Vamos limpar primeiro toda essa ala aqui. Essa ala. Enfim. Toda essa parte aqui. Depois a gente cai pra lá. Ó, o cara que tava ali... Sumiu. Isso. Fica aí, gemendo aí. Vontade de usar a cenou pra saber, né, mano? Onde tá os bang? Mas não vou, não, cara. Combinado é combinado. Ah. 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 Ó, o cara do escudo que eu falei. Ó, pra onde ele foi lá. Ele passou do lado do brother dele, rolando ali no chão, ó. E nem acionou alarme, nem nada. Beleza, melhor pra gente. Mano, eu tô curioso com aquele maluco ali, ó. Quer ver, ó. Ó, esse cara aqui, velho. Opa, sobe, câmera. Câmera. Aí, ó. Isso aqui não vai dar stealth nem aqui nem na China. Daqui, desse lugar, falta só ele e mais aquele maluco do escudo que tá pra lá, né? É, tava. Tô falando que os caras bichos some. Tá aqui, ó. Torcer pra ele morrer estrangulado também, né? Morrer não. Cair. Tá ali, ó. Isso. Pronto. Ouve o canto da sereia, safado. Vem. Isso, ó. Pou. Pronto. Então, aquele armaduroso ali, encoraçado, deixa pra lá. Depois a gente volta. Olha, ali, ó. Brotou mais um, ó. Ó. Aqui, ninguém. Então, acho que dá pra encarar. Oxi. Olha ele ali, mano. Falei, caramba, tem algum triângulo das bermudas aqui, mano. Os caras somem quando chegam aqui, tá ligado? Vem cá, tio. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, esse tá vacinado. Não houve. Beleza. O Jubaiac tá bonzinho, cara. Vai matar ninguém. Então, acho que dessa parte aqui, né, desse local, só ficou... O encoraçado do canto lá. Então, vamos dar uma espiada aqui agora, ó. Agora aqui é lugar novo. Não passamos por aqui. Não faço ideia se tem negro ou não. Mas tem, né? Sempre tem. Ó, tem um lá em cima. Dá uma espiada pra não fazer besteira. Ó, tem dois negros ali jogando baralho lá. Então, beleza. Bom, acho que dá pra gente pegar aquilo ali sem ninguém ver. Vamos aqui por fora. Ele nem vai ver da onde veio o vento, filho. Olha outro ali, ó. Safado. Só esperando o Leo cair aí de bobeira, né? Mas não. Mano, que retardado que eu sou. Fico conversando aqui também sozinho, vendo prestar atenção. É nesse aqui que o maluco tá, né? É aqui mesmo. Vai descer? Não, tio. Desce não. Nossa. Acho que eu me ferrei. Olha ali, ó. Caramba. Agora ficou tenso. Nossa. Olha ali, o cara ali, mano. E agora? Não, tem que esperar ele vazar. Eu acredito, né? Tem um aqui que eu não posso me mexer. Não posso ir ali. Tem outro ali. Vai pra lá, tio. O outro resolveu sentar, mano. Olha que zica, mano. Dane-se. Ah, não tinha notado isso. Não acredito. Olha, mamão com açúcar, velho. Tem ninguém, não. Então, tchau também. Nossa. Beleza. Nossa, olha outro aqui. O jogo tá dando de brinde esses caras pra matar. Tio Baié que tá só brincando. Não quer saber de matar hoje. Então, vocês aproveitem aí o cochilo. Vou arriscar subir. A pergunta que não quer calar, mano. Dá pra pegar? Sei não, hein. Ó, tem um de pangaré lá. Bom, acho que aqui... Ah, tem um ali, ó. Vamos ver onde ele vai parar e a gente vai pra caça. Tá bom. Olha, mano, como vem pro abatedouro, olha. Beleza. Mano, vamos arriscar pegar aquele maluco ali debaixo? O cara do pangaré sumiu, né? Vou ficar de olho, senão ele estraga a minha festa, mano. Aqui não tem ninguém, não. Então, agora é a sua vez, mano. Fácil, fácil, fácil. Bom, galera, eu acho que agora só tem o do pangaré. Que eu não sei se ele veio pra ficar, né? Ou se ele tá aí só dando um rolê. Vamos ver uns tesourinhos aqui. Ali. Aproveitar, né? Já que a gente tá limpando o mapa mesmo. Nas torres... Todo mundo dormindo. Não tem ninguém. Beleza. Aqui também os caras que estavam ali conversando. Já estão no sétimo sono. Aqui embaixo, o que que é? Não é nada. Só uma saída fácil. Mano, eu acho que... Já era, né? O cara do pangaré provavelmente veio só passear e já vazou. Bom, galera. Como eu acho que todo mundo já foi... Então, agora eu vou usar a Senu. Pra ver se é só aquele maluco mesmo, beleza? Ah, não. Tem... Achei que era um carinha. Não. Beleza. Sol encouraçado por enquanto. É, galera. Limpamos mesmo. Ó, o nego rolando aí, ó. O barulhinho da Senu achando o tesouro, tá ligado? É. Beleza. Só sobrou ele mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue pegar ele no stealth, cara. Eu acho que não. Vamos descobrir agora. Sabia. Não vai dar. É. Beleza. Mas esse aqui tá descontado. Vem cá, danada. Vamos. Matar esse cara nunca desse jeito. Ó, perigoso, hein? Cara, como é ruim lutar sem arma, velho. Vem cá, tiozão. Uma hora você cai. Não, 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 não. Olha. Eu tenho vida eterna, mano. Vamos. 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 Ah. É, mas esse aqui não tem jeito, né, cara? Vai ter que enfrentar ele mesmo na porrada, sei lá. Enfim. Mas limpamos, cara. Limpamos o lugar. Limpamos o lugar. Vamos. 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 E é isso aí, Will. Essa foi aí a minha demonstração de stealth, né? Pela primeira vez eu consegui fazer algo digno do jogo, né? Era pra ser jogado assim desde o início. Mas ninguém joga. Não tem como, né, cara? Você quer sair mesmo sentando sarrafo e... Mas é divertido. Gostei da experiência e quem sabe eu trago aí mais vídeos iguais a esse, não é não? Então, Will, tá lançado o desafio. Vem nesse mesmo lugar aí e desce o sarrafo naquele encoraçado lá pra gente ver como é que você faz, beleza? Galera, se gostaram, não esqueça de deixar o like. E se não é inscrito, como sempre, vai lá, dá uma espiadinha no canal. Espero muito que vocês gostem. Gostando, se inscrevam, tá? Deem uma espiada aí na playlist Assassin's Creed que tem muita coisa, cara. Eu procuro trazer, assim, um conteúdo. Às vezes vocês vão até olhar o tamanho dos vídeos e vão falar Puta merda, o Calil é retardado, mano. Vídeo de quase uma hora. Mas, enfim. Vai lá e dá uma espiada que você vai entender o porquê esse vídeo tem uma hora. Toda playlist praticamente é assim. E é um diferencial que eu trago no canal pra vocês com muito carinho. De verdade. Então, vale a pena espiar. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.